Você, empreendedor ou empresário que já passou dos 30 anos assim como eu, sabe o quanto é importante trabalhar desde criança. Você, que trabalhou pesado a vida toda, sabe o quanto foi importante galgar todos esses degraus e construir o patrimônio que você tem hoje. Só que quando a gente fala de trabalho infantil, exploração do trabalho infantil, não há mérito nem elogio que vale a pena. O Rotary Club na Índia fez um trabalho sensacional com esse vídeo que você vai assistir agora numa série de três. Assiste aí! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 E-learning facilities In 10,000 schools When we join hands Miracles happen E aí, gostou desse vídeo? Então deixe seu joinha E compartilhe com os amigos Transmitir boas mensagens faz bem A propósito, há outros dois vídeos dessa série Então volta aí e assiste Está aqui no canal Rotarax Se inscreva no nosso canal Para continuar recebendo mais vídeos E claro, registre a presença Do seu distrito e do seu clube Aqui nos comentários E olha, desse jeito Fica tudo no eixo Perfeito Agora, faz sua inscrição e sua doação Lá no Rotary.org Afinal, quando nossas mãos se juntam Até lá, ame abertamente Viva intensamente E faça a sua diferença Hoje Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto